Música Os quatro anos do massacre do rio Abacaxi foram relembrados em um seminário realizado nos dias 8 e 9 de agosto pelo grupo de pesquisa da Bucuri, Planejamento e Gestão do Território na Amazônia e pelo programa de pós-graduação em Geografia. O evento ocorreu no auditório Rio Solimões, no setor norte da UFAM e contou com a participação do defensor público federal José Roberto Tambasco e de representantes de comunidades indígenas e ribeirinhas que sofrem ameaças e por isso tem suas imagens preservadas. Os participantes relembraram o histórico do massacre e exigiram reparação e justiça. O evento que a gente faz anualmente, desde o primeiro ano após o trágico massacre perpetrado pelas forças de segurança do estado do Amazonas, para não deixar cair no esquecimento, para não deixar que a justiça não seja feita contra quem ordenou e quem executou esses crimes e também para demandar do estado uma reparação aos povos indígenas Maraguá e Mundurucu e as comunidades ribeirinhas que habitam o território dos rios Abacaxi e Marimari. O seminário contou com a colaboração do coletivo pelos povos do Abacaxi e Marimari, da Comissão Pastoral da Terra Regional Amazonas, do Conselho Indigenista Missionário e da Frente Amazônica de Mobilização em Defesa dos Direitos Indígenas. Pelo menos oito pessoas morreram e duas desapareceram no massacre que ocorreu em agosto de 2020, no Rio Abacaxi, próximo à cidade de Nova Olinda do Norte. O conflito iniciou por conta do uso do Rio Abacaxi para pesca esportiva sem licença ambiental. Em uma operação deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, realizada supostamente para coibir tráfico de drogas e após a morte de dois policiais, agentes sem identificação atuaram no local, o que gerou pânico nos comunitários. Há relatos de intimidação, invasão de domicílios, uso desproporcional de arma de fogo e tortura. Em abril de 2023, o ex-secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Luiz Mar Bonates, e o coronel da Polícia Militar, Ayrton Norte, foram indiciados pela Polícia Federal por envolvimento no episódio. A defesa de Bonates e Norte afirmam que os dois não cometeram crime.